A de um coro no meio, e pro netinho foi dando Menino chegou em casa, seu pai foi perguntando Pra que vá sempre a este coro, que seu amor ia levando Disse o menino, ô pai, um dia vou me casar O senhor vai ficar velho, e comigo vem mar Pode ser que aconteça, da gente não se combinar Esta metade do coro, vou dar pro senhor levar Parabéns a você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva os pais! Viva!